Hoje vou ensinar uma receita de bolo super delicioso para diabéticos. Este bolo não contém açúcar refinado e tem baixa quantidade de carboidratos, com apenas 8 gramas por cada fatia, podendo ser utilizado em festas de aniversário para quem sofre com diabetes. Os ingredientes que eu usei nesse bolo são 1 laranja 2 colheres de sopa de raspa de laranja 6 ovos 250 gramas de farinha de amêndoa 1 colher de sopa de fermento em pó 1 quarto de colher de sopa de sal 4 colheres de sopa de adoçante 1 colher de sopa de extrato de baunilha 115 gramas de cream cheese 125 ml de iogurte natural sem açúcar O modo de preparo desse bolo são os seguintes. Corte a laranja em 4 pedaços e remova as sementes. Depois coloque no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione os ovos, a farinha de amêndoa, o fermento, o adoçante, a baunilha e o sal e volte a bater até que tudo fique bem misturado. Por fim, divida a mistura em duas formas bem untadas com manteiga e leve ao forno a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Para fazer o recheio, misture o cream cheese com o iogurte e depois adicione a raspa da laranja e mais uma colher de sopa de adoçante. Quando o bolo estiver frio, corte o topo de cada bolo para que fique mais equilibrado e monte as camadas, colocando o recheio entre cada camada de bolo. Pronto o seu bolo está pronto! Agora você pode comer sem culpa! Pronto o seu bolo está pronto! Obrigado.